Música Saudações em Cristo Jesus, estou de volta com o auxílio bíblico para a escola dominical deste quarto trimestre onde estaremos estudando a lição de número 4 cujo tema é a provisão de Deus no monte do sacrifício se esses vídeos tem edificado a sua vida não esqueça de deixar o seu like e nos ajude a divulgar a palavra de Deus pelas redes sociais se inscreva no canal que edifica a sua vida e compartilhe a palavra de Deus com aquele que está perto de você venha comigo Música Pois bem, meus amados irmãos a lição de hoje tem como base o texto bíblico de Gênesis capítulo 22 dos versículos 1 a 3 e temos aqui sem dúvida a prova mais difícil enfrentada pelo patriarca Abraão durante toda a sua vida nós já vimos na lição anterior que o patriarca Abraão durante anos ele enfrentou a crise da esterilidade de sua esposa Sarai e teve que esperar anos até que se cumprisse a promessa do seu herdeiro através da sua esposa Sara o Deus que lhe deu de forma milagrosa um filho o seu único herdeiro agora pede para que esse filho seja oferecido em sacrifício é uma das maiores provas que Abraão vem passar em toda a sua vida isto nos mostra que embora o Senhor nos ame ele também nos prova sim, pois o termo bíblico a expressão traduzida do original quando diz no primeiro versículo que tentou Deus a Abraão significa expressamente isso nós vamos ver daqui a pouco isso então Abraão ele foi provado e revelou na sua atitude na sua obediência o quanto ele amava a Deus então para Abraão o Senhor era mais importante do que o seu Isaac Abraão provou isso com a sua atitude de obediência a Deus então que esta lição venha nos conscientizar de uma coisa nunca permita que nada ocupe o lugar de Deus em seu coração em nossas vidas pois o Senhor ele está acima de todas as coisas pois bem o texto bíblico no capítulo 2 de Gênesis versículo 1 diz assim e aconteceu depois destas coisas meus amados sem sombra de dúvida esta narrativa é uma das mais memoráveis e chocantes em todas as sagradas escrituras além disso é um dos melhores textos que versam sobre a lealdade do Senhor nosso Deus a sua aliança e ao seu servo Abraão essa história este acontecimento também revela a notável fé de Abraão Sara e Isaac no Deus que eles serviam e apontam para um futuro sacrifício do Filho de Deus a pessoa bendita de Jesus Cristo quando lemos esse texto bíblico a expressão depois destas coisas assinala que uma nova história está para começar glória a Deus no texto original junto ao termo Deus está o artigo definido o o Deus este é um modo de indicar que a divindade genuína ou seja o verdadeiro Deus é quem estava fazendo este pedido a Abraão isto nos mostra que não era um homem ou qualquer outra pessoa que lhe fazia este pedido não originalmente este mesmo artigo também ocorre por duas vezes em Gênesis capítulo 41 verso 32 ou seja podemos dizer que esta é a sétima vez que Deus se revela pessoalmente a Abraão desde que ele pisou em Canaã Deus pôs Abraão a prova diz o texto sagrado que tentou Deus a Abraão o verbo pôr a prova ou tentar é traduzido do original hebraico nissa ou nassa que significa por a prova e este verbo não tem a conotação de planejar uma armadilha para magoar ou destruir Abraão e sua fé de forma alguma mas sim de purificá-lo e permitir que ele demonstrasse o seu caráter glória a Deus o pedido não nos deixes cair em tentação ou não nos induz a tentação como Jesus ensinou em Mateus capítulo 6 no versículo 13 quando ele está ensinando os seus discípulos a orar ele traduz esta mesma ideia ou seja irmãos isto significa que Deus pode sim permitir que sejamos testados Deus pode sim permitir que sejamos postos a prova mas a Bíblia nos ensina que ele nunca nos colocará diante de nós seduções para nos conduzir a tentação que sejam mais fortes do que possamos suportar o apóstolo Paulo escreveu isto em 1 Coríntios capítulo 10 versículo 13 falando das tentações e das provações dos quais a igreja de Corinto passava então que nós possamos compreender que Deus ele tem poder sobre as nossas vidas e que ele pode sim provar a nossa fé testar a nossa fé vejamos mais detalhes concernente a ele quando o Senhor Deus disse Abraão ele disse eis-me aqui então o Senhor faz o seu pedido e dá sua ordem a Abraão dizendo toma agora o teu filho o teu único filho Isaac a quem amas e vai-te a terra de Moriá e oferece o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi ou amados irmãos que tipo de Deus faria esse pedido ou daria esta ordem que tipo de Deus testaria a fé de um homem dando uma ordem tão severa aquele teste esta prova foi bastante rigorosa para a fé de Abraão com certeza talvez muito de nós falharíamos em uma prova como a do pai de Abraão provavelmente também pensaríamos que Deus estivesse sendo cruel e até mesmo insensível para conosco mas Abraão confiou no Senhor mesmo que o sacrifício de Isaac parecesse ir contra a promessa de Deus Abraão acreditou fielmente que apesar de tudo o Senhor ainda lhe mostraria uma maneira de cumprir a promessa que ele havia feito aliás a ordem dada ao patriarca Abraão também foi uma lição categórica de que tudo nesta vida pertence a Deus e vem dele pois sabemos que Abraão tinha um filho com agar conforme Gênesis capítulo 16 e mais tarde em Gênesis capítulo 25 veremos que Abraão teve mais cinco filhos com quietura mas Isaac era o filho da promessa e Deus foi determinante dizendo toma agora o teu filho o teu único filho glória a Deus é a mesma descrição é a mesma ideia que se encontra na descrição de Jesus como filho de Deus como filho unigênito no evangelho de João capítulo 1 versículo 18 e na realidade o termo grego monogênesis que é unigênito é usado na menção a Isaac em Hebreus capítulo 11 versículo 17 o ponto aqui não é se Abraão tinha outros filhos o importante é que Isaac era o filho gerado e nascido sob promessa divina glória a Deus todavia esta não era a única razão pelo qual Deus queria pôr à prova a fé de Abraão o rapaz enviado ao sacrifício era Isaac o filho exatamente o filho que ele trouxe o riso de Deus a Abraão e a Sara isto é interessante pois é Deus o próprio Senhor o próprio Senhor pedia-lhe o seu único filho glória a Deus mas como que um Deus livre pode solicitar ou pedir um sacrifício humano espera um pouco para que não haja irmãos nenhum mal entendido precisamos entender que Deus abomina o sacrifício humano como assim muitas passagens bíblicas do Antigo Testamento nos deixam isto de uma forma muito clara por exemplo Levítico capítulo 18 versículo de número 21 nos deixa claro como também capítulo 20 de Levítico versículo 2 diz a Bíblia também também dirás aos filhos de Israel qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem em Israel der da sua semente amor loque certamente morrerá e o povo da terra o apedrejará com pedras ou amados irmãos a Bíblia nos diz através de Levítico capítulo 18 verso 21 e da tua semente não darás não darás os teus filhos não entregarás os teus filhos este costume tem conexão conecta esta proibição ao texto acerca do tratamento da semente de uma pessoa de um indivíduo como é sabido a respeito do culto a divindade cananeia por nome Moloque eles acostumavam queimaram seus filhos no fogo oferecendo como sacrifício ou seja os seguidores de Moloque sacrificavam os próprios filhos para lhes ofertarem nós vamos entender ao decorrer da história que no final do período monárquico esta tal prática de oferecer os filhos era executado num lugar chamado Altos de Tofete no vale dos filhos de Inon na parte oeste de Jerusalém isto é citado pelo profeta Jeremias no capítulo 7 versículo 31 e obviamente esta prática era e é abominável ao Senhor nosso Deus ao Senhor nosso Deus podemos verificar que o texto bíblico de Gênesis de Gênesis capítulo 7 versículo 31 fala que Deus não ordenou a respeito disto outros textos como Deuteronômio capítulo 12 verso 31 Salmos 106 versículos 35 a 38 como também profeta Ezequiel capítulo 20 versículos 30 e 31 são passagens que deixam-nos claramente entendido para nós que Deus abomina o sacrifício humano então quando Abraão estava a ponto de matar o seu filho Deus Deus o fez parar e proveu um animal para ser sacrificado no lugar de Isaac glória a Deus vemos no texto bíblico que Deus ordenou a Abraão que ele levasse o seu filho ao monte é ao monte ou a terra de Moriá e oferecesse ele ali em holocausto a uma das montanhas que o Senhor ainda ali diria e no caso o nome Moriá que é do hebraico Moriá significa escolhido por Jeová então o sacrifício era um holocausto a ordem não era Abraão pegar seu filho feri-lo e depois cuidar dele a fim de que recobrasse a saúde não Abraão deveria seguir todos os procedimentos necessários para esse tipo de sacrifício que consistia em queimar o animal ou a pessoa inteiramente em oferta a Deus o impacto desta exigência em Abraão e Sara deve ter sido enorme então esta imagem dolorosa nos remete com certeza ao que o Senhor nosso Deus fez em relação ao seu único filho Jesus enviando-o como sacrifício por nós aleluia glória a Deus vejamos o versículo número 3 que diz assim então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo dois dos seus moços e Isaac seu filho e fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar em que Deus lhe dissera glória a Jesus meus amados não consta aqui nos textos bíblicos a respeito dos pensamentos de Abraão ou de Sara nesta questão o que lemos nesta passagem bíblica é que descreve a nós a total obediência de Abraão ao Senhor seu Deus nós podemos comparar esta obediência de Abraão com a inquestionável obediência de Noé também em Gênesis capítulo 6 versículos 22 e capítulo 7 versículos 5 de Gênesis não vemos Abraão questionando a Deus em relação a esta ordem divina glória a Jesus as tarefas difíceis e penosas geralmente eram executadas naquela época e naquela terra sempre na parte da manhã por causa do intenso calor do meio dia daquela região e por isso o texto bíblico diz que Abraão ele levantou de manhã bem cedo de madrugada e albardou o seu albardou o seu jumento e tomou consigo seus moços e Isaac seu filho fendeu lenha e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera agora olha o versículo 4 diz ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe e disse Abraão a seus moços ficai-vos aqui com o jumento e eu e o moço iremos até ali e havendo adorado tornaremos a voz louvado seja o nome do Senhor Jesus para tudo sempre se os servos de Abraão pensa bem se os servos de Abraão tivessem acompanhado Abraão e Isaac até o local do sacrifício quem sabe talvez tentariam demovê-lo de sua penosa tarefa mas Abraão lhes ordenou que ficassem como um jumento no pé do monte enquanto ele e Isaac subiriam para adorar ao Senhor olha a visão e o propósito de Abraão nesta questão nós vamos adorar ao Senhor glória a Deus e tendo isto em vista Abraão prometeu tornaremos a voz glória a Jesus no texto original em hebraico essas palavras são mais impressionantes do que na tradução os verbos usados traduzidos do original hebraico para as palavras adoraremos retornaremos mostram uma grande determinação presta atenção esses verbos que Abraão usa no versículo de número 5 iremos adoraremos e retornaremos glória a Deus mostra uma grande determinação por parte daquele que está falando no caso Abraão é como se ele dissesse em estamos decididos a ir estamos determinados a adorar e com certeza voltaremos aleluia então irmãos existem pelo menos três possibilidades para explicar essas palavras de Abraão entenda ou ele estava mentindo para os seus servos a fim de ganhar tempo que não dá certo aqui não é ou ele estava tão desiludido que não raciocinava mais quando falava ou ele realmente acreditava que voltaria com o seu filho o que podemos dizer que esta última questão está de acordo com hebreus capítulo 11 e versículo 17 quando o escritor aos hebreus falando dos heróis da fé ele fala com respeito a Abraão dizendo pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado sim aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito sendo lhe dito em Isaac será chamada tua descendência considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar glória seja dada ao nome do Senhor então Abraão ele realmente acreditava que voltaria com o seu filho daquele morte Abraão ouvira muitas vezes a promessa de Deus de formar uma nação a partir do seu filho Isaac e ele ainda acreditava nesta promessa mesmo Deus lhe pedindo seu filho em sacrifício o patriarca pode ter concluído que mesmo que tivesse de sacrificar seu filho Deus o ressuscitaria dentre os mortos somente dessa maneira pôde seguir em frente com a difícil tarefa que Deus lhe havia designado glória a Jesus glória em continuidade no versículo número 6 a Bíblia diz que tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaac seu filho e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos o filho de Abraão Isaac carregava nos ombros a madeira a ser usada em seu sacrifício assim como o Senhor Jesus Cristo na via cruz o filho de Deus o instrumento para suscitar o fogo e o cutelo provavelmente estavam em uma espécie de vasilha de barco esse tipo de faca especial o cutelo era usado naqueles dias em sacrifícios de adoração e quando Isaac se volta ao seu pai dizendo meu pai aqui está a lenha para o fogo o cutelo mas onde está o cordeiro para o holocausto isto indica que Isaac irmãos ainda não sabia o que Abraão pretendia fazer mas Abraão um homem de fé ele disse meu filho Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto é interessante porque a colocação das palavras nessa ordem conforme consta no texto bíblico tem um sentido mais enfático de que Deus mesmo o próprio Deus há de prover glória seja dada ao nome do Senhor a expressão que lemos no versículo 6 e caminharam ambos juntos também vai aparecer no versículo de número 19 lá na frente o lugar que Deus havia escolhido era o monte Moriá e este monte ele é bastante significativo pois após Abraão edificar um altar Abraão amarrou Isaac sobre o local este local os estudiosos os estudiosos judeus chamam essa passagem de aquedá de Iltishek ou seja amarração de Isaac e nesse momento certamente Isaac já sabia que ele seria a oferta a própria oferta entregue em sacrifício certamente aquele jovem poderia ter fugido de seu pai que este era bem velho mas assim como o nosso Senhor Jesus Cristo nosso Salvador num dia ainda mais obscuro Isaac concordou em fazer a vontade de seu pai depois que ele estava amarrado sobre aquele altar diz o versículo de número 10 estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho mas o anjo do Senhor libradou desde os céus glória a Jesus o anjo do Senhor esta é uma das formas como Deus se apresenta no antigo testamento o anjo do Senhor é uma teofania é nos últimos momentos Deus bradou dos céus a Abraão ele o chamou pelo nome duas vezes Abraão Abraão não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada porquanto agora sei que temes a Deus e não me negastes teu filho o teu único filho glória a Deus Abraão irmãos estava pronto é é a ponto de sacrificar o seu filho quando Deus liberou essas palavras e lhe impediu Deus já sabia como este acontecimento terminaria contudo ao usar essas palavras o Senhor nosso Deus mostrou que estava ao lado do seu servo Abraão aleluia glória a Jesus passando por cada momento com ele com aquela circunstância difícil mas o Senhor estava ali lhe aplaudindo a sua confiança inteiramente nele quando Deus diz e usa essa expressão eu sei que temes a Deus significa que Abraão tinha fé em Deus respeito por ele Deus tinha Abraão tinha respeito pelo Senhor a qual ele servia esta é a ideia principal sobre o temor na palavra do Senhor e com toda aquela tensão de Abraão voltada a sua difícil tarefa Abraão não percebeu de imediato um carneiro atrás dele preso pelos chifres de uma maneira sobrenatural as suas palavras sobre a provisão divina para o holocausto se tornaram realidade dignidade e esta maravilhosa frase o Senhor proverá deriva das palavras de fé de Abraão a Isaac no versículo de número 8 quando ele disse o cordeiro para si meu filho Deus proverá glória e lembre-se o caminho da obediência pode parecer o mais difícil mas não impossível porque Deus age no momento certo em nossas vidas que Deus te abençoe e até a próxima Música 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 Legenda Adriana Zanotto